Olá, meu nome é Martin Suet, eu sou argentino e estou a morar há um tempo nessa cidade maravilhosa que é Lisboa e estou muito feliz de ter a oportunidade de participar desta edição do Exhibo em Música e vou apresentar hoje duas músicas para vocês que fazem parte do repertório do meu trabalho para a bandoneão solo, são composições próprias para a bandoneão solo que fazem parte também do meu último trabalho que se chama Iralidad, quero agradecer muito ao espaço Avenue Lisboa que me deu a possibilidade de fazer a gravação aqui e a Gil Pulido que fez o registro de som e a Marina Wismara que fez o registro de vídeo, muito obrigado para eles e então vou apresentar essas duas músicas, a primeira se chama O que a Helena sonhou ontem à noite e a segunda se chama Filas, muito obrigado, boa noite e aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?